Item 1, turno suplementado, substitutivo oferecido pelo Projeto de Lei do Senado 166-2018, terminativo que altera o CPP para disciplinar a prisão após segunda instância, Autoria Senador Lazier e Relatoria Senadora Juíza Selma. Nós já sabemos que foi aprovado o substitutivo, portanto eu coloco em discussão a matéria, esclarecendo que poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e não tendo sido oferecidas emendas, portanto o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação nos termos regimentais. Será comunicada a decisão da Comissão ao Presidente do Senado para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal.